Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje é o seguinte pessoal, nós vamos de Deus da Guerra, God of War Em específico né, God of War Ragnarok Notícia ruim né, mas por outro lado é até bom, não sei, vocês vão comentar aí né, falem pra mim Galera, é o seguinte, acaba de ser anunciado né, pela Santa Mônica A empresa né, o estúdio responsável pela criação e desenvolvimento de God of War Que o jogo vai ser adiado até o próximo ano Ou seja, a galera que tinha esperança que o jogo seria lançado esse ano ainda Pode parar, tira o cavalinho da chuva, é isso mesmo 2022 é a nova janela de lançamento pro jogo até o momento tá Olha só, essa postagem é direto do próprio Twitter oficial da Santa Mônica Eles estão falando o seguinte ó, desde o lançamento do último teaser né, de God of War ano passado Ficamos incrivelmente satisfeitos em ver tantas pessoas animadas pra vivenciar o próximo capítulo da jornada de Kratos e Atreus Continuamos focados em entregar um jogo de alta qualidade, mantendo a segurança e o bem-estar da nossa equipe, parceiros criativos e famílias Com isso em mente, tomamos a decisão de mudar a nossa janela de lançamento para 2022 Obrigado pelo seu apoio contínuo, temos algumas coisas interessantes em andamento que mal podemos esperar pra te mostrar Então esse é o pronunciamento né, a nota lançada oficialmente pela Santa Mônica agora há pouco né, avisando que não, o jogo não vai sair esse ano Pra ser bem sincero com vocês, eu já não tava esperando muito não né, quando o trailer saiu pá E daí começou os burburinhos que o jogo poderia estar sendo lançado ainda em 2021 Muita gente já falou, eu fiquei super hypado também né E muita gente já falou, pô Calil, vai devagar, vai devagar, que não é assim não pá Sem contar que vários lançamentos, até mesmo exclusivos né, da Sony, acabaram por ser adiado né, nós tínhamos aí o... Kenna né, Kenna era pra sair, se eu não tiver enganado, Kenna era pra sair em março O Hatchet & Clank, se eu não me engano, também foi adiado, se eu não tiver enganado, vocês me corrijam aí E agora né, os dois são os que estão na reta desse ano, aparentemente É, eu acho que não tem mais como errar né, não sei, vamos lá E o próximo jogo da Aloy, que é o Horizon Forbidden West, que puta merda, que trailer do caramba né Só que assim, o Forbidden West ainda não tem data galera, embora a empresa tá falando, falando e falando Que em breve eles vão contar né, a data de lançamento oficial e tal, ainda não existe data Pra ser bem honesto, eu acredito que agora, nesse mês né, já estamos em junho Nós vamos ter dia 11 agora o Hatchet & Clank Ali em agosto, se eu não tiver enganado, é no final de agosto ou setembro que vai sair o Kenna E o Forbidden West, na minha opinião, ainda sai esse ano Tem gente que ainda tá meio desconfiando e tal, mas eu ainda acho que sai esse ano Por volta de outubro, novembro, por aí tá, mas comentem aí também o que vocês acham Porém, God of War, só ano que vem, porque vocês concordam comigo, não tinha espaço mais pra ele esse ano É um AAA, mano, não é nem um jogo premium né, é mais que premium, mano é God of War cara Então assim, praticamente é ele e mais um grande lançamento no ano, e olha lá, se você duvidar, entendeu Então eu acho que ano que vem teremos God of War e mais um outro jogo, talvez Pra arrebentar três igual esse ano né, mas falem aí também Ainda alguma galera comentou aqui ó, zoou né, o pessoal da 16-bits, olha só Aí eles traduziram, pessoal, olha lá ó Vocês se lembram do que aconteceu com Cyberpunk 2077? Então o papo é o seguinte, vamos adiar o bom da guerra, pra Deus sabe lá quanto Paciência, beleza? Os caras de 16-bits é foda Fora isso pessoal, o que que tá rolando aí que a galera tá comentando e tá todo mundo eufórico né Olha só, foi divulgado também uma QA que fala né, perguntas e respostas e tal De Herman Hulst, que é aí a cabeça da Playstation Studios Ele respondeu várias dúvidas da galera E dentre elas, foi perguntado pro cara, isso aqui ó Como o Playstation, deixa eu aumentar aqui a tela Pra facilitar aí pra vocês, pera aí Aqui Como que o Playstation 4 influencia a visão de desenvolvimento da Playstation Studios? Ainda é um foco interno para o desenvolvimento futuro de jogos? Olha o que o cara falou É, sim, você não pode construir uma comunidade com mais de 110 milhões de proprietários do Playstation 4 E simplesmente sair do nada, certo? Né, acho que seria uma má notícia pros fãs de Playstation 4 Francamente, não é um negócio muito bom Mano, o cara tá certíssimo Tem noção? Olha esse número, pessoal 110 milhões de Playstation 4 vendidos É óbvio que os caras vão continuar mantendo ele vivo por um certo tempo E aí, ele comentou o seguinte Onde fizer sentido desenvolver um título para Playstation 4 e Playstation 5? Pra Horizon Forbidden West, o próximo God of War, Gran Turismo 7 Continuaremos olhando pra isso E se os proprietários de Playstation 4 quiserem jogar esse jogo, né, eles podem Se quiserem continuar e jogar a versão de Playstation 5, o jogo também vai estar lá pra eles Basicamente, o que todo mundo tá comentando já na internet De acordo, né, com isso É que o cara acaba de confirmar que Horizon Forbidden West, isso a gente já tinha visto, né Mas o próximo God of War e Gran Turismo 7 serão Cross Gen Ou seja, terão uma versão de Playstation 4 e uma versão pra Playstation 5 Então a galera que tem ainda os jogos, é, que tem o console, né, Playstation 4 da geração passada e tal Mano, se alegra que praticamente é o que esse cara tá falando Agora, pode ser, né, que isso tem duplo sentido, tá? Ele não confirmou, ok? Ele citou aqui uns exemplos, uns títulos, né Mas ele tá dizendo, onde fizer sentido desenvolver um título pra Playstation 4? Ou seja, sei lá, se fizer sentido Forbidden West, o God of War e Gran Turismo 7 A gente vai continuar olhando pra isso Mas ele não confirmou Ele não foi lá e falou Ó, o próximo God of War, o próximo Gran Turismo 7 Assim como Forbidden West serão pra Playstation 4 No Forbidden West a gente viu, né Que no final do trailer mostra lá PS4, PS5 e tal, beleza Mas God of War e Gran Turismo 7 ainda a gente não sabe A gente não viu uma imagem oficial da empresa E só esse comunicado do cara Eu tô mais pro lado de que vou tomar cuidado Não vou sair por aí falando que, ó God of War novo, Gran Turismo 7 Já foi confirmado pra Playstation 4 Mas faria todo sentido E vou mais que esperar, né Eles falarem alguma coisa oficial ali Sei lá, em um trailer Alguma coisa do tipo, tá ligado? Forbidden West é praticamente certeza Mas, vamos lá Muito cuidado Vamos lá, entre muitas aspas, né Aparentemente O próximo God of War e o Gran Turismo 7 Pode chegar pras plataformas, né Da geração passada também Se eles acharem interessante Mediante a isso que ele falou Convenhamos Se eles fizerem isso Cara, vão ganhar muito dinheiro Porque, presta atenção São 110 milhões de proprietários de Playstation 4 Se comparado aos proprietários de Playstation 5 Pelo amor de Deus Né? Então, se os caras fizerem isso Com certeza eles vão ganhar mais dinheiro É uma proposta interessante E, claro Mais pessoas vão ficar felizes Porque vão poder trocar Jogar, quer dizer Sem trocar o seu console Então, vamos poder comemorar já? Eu diria que não Até ter uma imagem oficial Mas eu já tô aí Pendendo aí Pro lado de que, né Por esses dias Ou quando for mostrado Alguma coisa, né De God of War e Gran Turismo 7 Lá no finalzinho do trailer Eles vão colocar alguma coisa Por hora Eu vou esperar Mas se for real Muito bom Para os proprietários De Playstation 5 Galera É isso que eu queria Falar para vocês Rapidamente Notícia que acabou de sair Vamos trazer em tempo real Enquanto a gente pode Então vai lá Comenta Deixa o seu like Se você gostou da notícia também É importantíssimo Que você fale A sua opinião aqui Beleza? Pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau Tchau Tchau